E hoje, malta, vamos ao episódio número 0 da nossa Liga Master no PES 2017. É verdade, malta. Pessoal, antes de mais, peço desculpa pela luz, ok? Brevemente, a luz vai ser outra. Eu estou assim um bocadinho escuro e tal, mas isso vai ser resolvido nos próximos vídeos, ok? Não se preocupem. O que é que hoje eu venho aqui fazer? Vem dar início à nova série aqui do canal, que é Liga Master no PES 2017. É sim, malta. Eu quero dizer que esta gameplay que vocês estão a ver de fundo foi gravada, à parte, ok? Eu estou a falar e vocês estão a ver de fundo aí, então, o PES 2017. É sim, malta. Eu sei que na série passada que eu fiz Liga Master, não cumpri com a série, porque simplesmente... Malta, o FIFA ocupava-me muito tempo, ou melhor, eu gostava mais de FIFA do que PES. Mas este ano o PES está muito melhor e está-me a cativar imenso. Ainda por cima o MyClub está-me a cativar muito. Também vai haver vídeos do MyClub, ok? Ball opening, etc. Aqui, estou a dar início, então, à Liga Master, que vai ser em super estrela, o nível de jogo. Dificuldade máxima em todos os jogos, como vocês sabem. E aqui é a grande questão deste vídeo, e é por isso que eu estou a fazer este vídeo. É para vocês dizerem a equipa que querem que eu vá. É sim, ainda voltando à Liga Master do último ano, eu não a consegui acabar. Simplesmente porque não estava com vontade de continuar aquela série, simplesmente. Porque estava a custar muito mais de fazer um modo de carreira no FIFA, ou jogar o time em time, etc. Mas é assim, Malta, este ano vai ser mesmo a valer, acreditem. Eu não vou parar com esta série a meio, vou jogar até ao fim. Tanto no PES como no FIFA, as séries vão ser muito regulares, ok? E eu quero mesmo, mesmo, trazer estas séries bem completas para vocês e bem animadoras, ok? Portanto, eu conto com o teu forte like e conto com o teu comentário para dizer com que equipa é que tu queres com que eu vá aqui na Liga Master do PES 2017. E é sim, Malta, não temos grande opção de escolha. É sim, as equipas este ano, as ligas, não estão totalmente licenciadas. Parece-me a mim que é dos anos com menos licenças, infelizmente, aqui no PES. Nós temos o Arsenal licenciado, temos também mais que um licenciado, deixa eu ver. O Liverpool, o Manchester United não está, como vocês podem ver, infelizmente. E parece-me a mim que mais nenhuma equipa licenciada da Liga Inglesa está. Depois, a Liga Francesa está, parece-me a mim, completamente licenciada. Se não está toda, está muito, muito perto disso. Mas acho que está toda, sim, está toda completamente, como vocês podem ver. A Liga Francesa, porque é assim, eu gostava de ir para uma Liga que estivesse quase tudo licenciado. Eu não vou meter pets nenhum, ok, Malta? Não vou meter pets por respeito à identidade do PES, não vou meter. Mas, é assim, Malta, a Liga Italiana com o AC Milan é uma hipótese. É uma hipótese eu fazer modo de carreira com o AC Milan. Digo aí nos comentários, era uma equipa ou com o Roma ou com o Inter de Milão. Mas, atenção, eu, pessoalmente, gostava também de ir com o AC Milan de novo, ok? De novo até ao fim, o AC Milan, reerguer o AC Milan, que é uma grande equipa. Ela foi uma grande equipa em tempos, maior ainda do que é hoje e era muito fixe se nós fôssemos quase similares. Mas, digam aí, a Liga Espanhola não está, infelizmente, está o Atlético de Madrid e o Barcelona licenciados. O Real Madrid não está licenciado. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isto, sobre as ligas licenciadas. Não está, infelizmente, são estas duas equipas que estão licenciadas no PES, o Barcelona e o Atlético de Madrid. E o Real Madrid, como vocês podem ver, não está licenciado, não está. Não podemos fazer nada, infelizmente. A Liga Portuguesa continua igual, só que tiraram a licença do Braga e do Porto. O Benfica e o Sporting mantém a licença. O Porto não está licenciado também. Infelizmente, o Porto não está, nem o Braga. É pena, é pena, malta. É muita pena porque o jogo, o PES, este ano, está melhor. A gameplay e o modo de jogo, o motor de jogo está melhor. Aqui está o Porto, infelizmente, não está licenciado. Uma das equipas que eu adorava, adorava mesmo, e eu já andava a pensar isto há muito tempo, desde que saiu a notícia em que o Borussia Dortmund, assim é que é, o Borussia Dortmund, estava licenciado. Eu estava a pensar, vou fazer um modo de carreira com o Dortmund. Infelizmente, não temos liga para isso. Não temos liga para isso, infelizmente. Nem o Berdo Munique está licenciado. Malta, as únicas opções que eu vejo, sinceramente, é o AC Milan, ou uma equipa da Liga Italiana, digam aí nos comentários, ok? O AC Milan parece uma boa equipa, ok? Apesar de nós termos feito uns episódios onde passaram a Liga Master, como eu já disse, eu não acabei a série com o AC Milan, mas é uma equipa que até estava a gostar, mas depois perdi a vontade. Mas este ano é tudo diferente, acreditem, malta. Este ano estou com muita, muita motivação, muita vontade de trazer muitas séries aqui para o canal, regulares, ok? E este é o episódio zero, ok? Desta série, portanto, eu conto com vocês, ok? Conto com o teu comentário, a tua sugestão, a equipa mais comentada, e aí embaixo vai ser a equipa com que eu vou, ok, malta? Fiquem bem, joguem muito e tchau!